Olá meus amigos bookcrushes, aqui é o Herber Neto para mais um vídeo do canal e hoje como eu prometi no nosso vlog da semana passada eu trago para vocês a primeira parte do meu projeto de um conto por dia nesse mês de setembro Enfim, antes da gente começar a falar sobre o projeto eu gostaria de perguntar se vocês já deixaram um gostei nesse vídeo eu gosto sempre de lembrar aqui vocês deixando o seu gostei logo no começo do vídeo, isso vai ajudar bastante os algoritmos do Youtube a compartilharem esse conteúdo do canal bookcrushes para muitas pessoas e isso é lógico, ajuda bastante o nosso pequeno canal lembrando também que todo livro que eu citar nesse vídeo aqui vai ter o link aqui embaixo da caixa de informações vocês comprando lá na Amazon através dos meus links de compra eu recebo a pequena comissão e vocês não estão pegando nada a ler por isso além de, é claro, que está ajudando bastante o canal bookcrushes com uma pequena comissão que não vai dar a crescimento nenhum na compra de vocês mas que vai fazer muita diferença para esse pequeno produtor de conteúdo Enfim, como eu expliquei para vocês no nosso último vlog eu e a minha amiga Má começamos esse projeto no mês de setembro de ler um conto por dia até o final do mês no caso dela, para ajudá-la na meta anual do Goodreads e no meu caso, para fazer uma limpa de tudo que eu tinha não lido parado no meu Kindle há muito tempo que eu acabo baixando muita coisa e acabo não lendo nessa primeira semana eu consegui bater a meta certinha nós lemos os sete, né, contos os sete primeiros contos que nós escolhemos para começar esse projeto e eu vou falar sobre esses sete primeiros contos no vídeo de hoje eu espero que vocês gostem que continuem comigo até o final e vamos lá Muito que bem, para começar o nosso projeto o conto escolhido foi Como Arruinar o Seu Dia de Folga da Denise Fleiba que é uma história que vai se passar no Rio de Janeiro só que com super-heróis e o universo onde super-heróis existem são uma instituição e são amplamente conhecidos pela população só que na história, no conto nós vamos ver tudo pelo ponto de vista das ajudantes de uma super-heroína e de uma super-vilã nesse primeiro conto aqui vai ser todo narrado pela ajudante da super-vilã tanto que no começo eu achei que teria uma pegada um tanto quanto parecida com o superior que eu li alguns anos atrás e que foi incrível só que não, já que tanto a assistente da super-heroína quanto a assistente da super-vilã possuem poderes só não são poderes tão grandes quanto os heróis mas também são poderes que meio que fazem a diferença no fim do dia como a gente acaba percebendo nesse conto aqui eu já tinha lido duas outras histórias da Denise Fleiban que foi Mônica e Enzo em todos os dias e o conto meio que continuação dessa história mas era um contemporâneo que se passava no interior tem uma pegada muito diferente dessa fantasia que ela construiu aqui e eu gostei muito de como arruinar o seu dia de folga foi uma ótima apresentação para esse universo que ela está construindo tanto que no dia seguinte do nosso projeto a gente acabou pegando a continuação que foi o conto Como Arruinar Sua Reputação da Vilã que é uma história um pouquinho maior do que o primeiro volume, do que a primeira história nós vamos ter o ponto de vista dessa vez tanto da ajudante de super-vilã quanto da ajudante de super-heroína e aqui a história se torna um pouquinho mais complexa a Denise Fleiban nos insere muito mais no universo que ela está construindo e deixa claro que essas duas histórias vão ser um prelúdio de uma história maior que vai acabar saindo apenas no ano que vem e isso me deixou muito curioso porque eu comprei de verdade esse universo de super-heróis que ela está construindo aqui em comparação eu gostei mais desse conto do que do primeiro porque esse aqui, como eu falei para vocês ele é muito mais aprofundado a gente conhece mais as personagens a gente vê mais as duas personagens juntas porque vai ser uma história com um subplot sáfico por assim dizer além da aventura que acontece aqui mas eu curti bastante e estou bastante curioso sem sombra de dúvidas para ler a história que vai acontecer que ela deixou ali um gatilho para o que pode vir a acontecer mas enfim super, super, super recomendo de verdade esses dois contos da série Vigilantes na sexta-feira o livro escolhido, o conto escolhido da minha amiga Mara para a gente ler junto foi F5 do João Luiz João Luiz que foi autor de Goiaba que eu li no primeiro semestre uma HQ que eu me apaixonei por completo e aqui nós vamos ter um conto uma pequena cena sobre dois amigos que estão esperando juntos o resultado de um vestibular o narrador da história ele é muito apaixonado pelo seu melhor amigo e esse resultado de vestibular pode mudar tudo com relação ao que ele espera se ele vai sair do armário ou não para esse amigo se ele vai se declarar ou não para esse amigo como é que vai ser a vida deles a partir que eles forem aceitos ou não no vestibular e nós temos toda essa expectativa nós temos todo esse contexto nessa pequena cena que o João Luiz dá para a gente e deixa eu dizer para vocês esse 6 sobre as dúvidas foi o conto que eu mais gostei nessa semana, sabe? ele é muito fofo ele é muito adorável tem personagens que mesmo em uma cena curta eles ficativam sério, assim eu fiquei muito, muito, muito apaixonado por esse conto e sem sobrar de dúvidas foi o meu conto favorito dos 7 que eu li até o momento no sábado foi a vez de Antes que a Morte Morra do Victor Max um terrorzão que vai se passar no Amazonas mas não o Amazonas do presente é um Amazonas do passado na comunidade ribeirinha sob o ponto de vista de uma criança que acredita que a própria avó matou a morte e é por isso que as pessoas não morrem mais nessa cidade só que obviamente nem tudo vai ser o que parece essa lenda vão ter outros pormenores e assim o final desse conto ele me deixou completamente estarrecido porque eu de fato não esperava que esse fosse o final da história e me surpreendeu muito, muito, muito porque foi muito bem encaixado foi muito bem bolado e assim é um final bem agridoce sabe bem agridoce mesmo porque mostra que o pior monstro de todos continua sendo o ser humano incrível eu dei cinco estrelas para Antes que a Morte Morra eu não estava esperando que fosse uma história de horror e é uma história de horror muito, muito, muito bem escrita domingo foi a vez de outro conto escolhido pela minha amiga Mark foi Filtro Solar 70 FPS do Brandon E. Z. Durick eu não sei se eu estou falando o seu nome certo Brandon, me desculpa que foi uma história de Natal acabou me pegando de surpresa mesmo tendo uma árvore de Natal aqui na capa e foi muito bom porque vocês sabem o quanto eu gosto de história de Natal então já nisso eu fui completamente cativado vai se passar no Rio Grande do Sul com um rapaz que vai passar o dia de Natal na casa dos avós emprestados da madrasta dele e lá ele vai reencontrar meio que um primo dele primos entre aspas já que é sobrinho da madrasta dele e vai acontecer coisas com esses dois personagens a grande surpresa é que assim eu estava super investido em Filtro Solar e estava comprando a história dos dois só que aí eu descobri que esse conto aqui é um spin-off de uma outra história que se não me engano se chama Verão Azul que eu já tenho aqui no Kindle também que é uma história anterior ao Filtro Solar 70 FPS e que eu posso ou não ter pego o spoiler do que acontece em Verão Azul enfim vou saber porque eu já coloquei Verão Azul na minha lista de leitura mas foi muito gostosinho e sim foi uma leitura num estalar de dedos assim foi um dos contos mais rápidos que eu li nessa primeira semana segunda-feira foi dia de retomar a minha leitura da série Lichês em Rosa, Roxo, Azul da Maria Freitas com o terceiro conto da série Espero que não perca que vai se passar no interior de Minas Gerais também no passado essa é uma história que vai se passar ali pela década de 30 se eu não me engano com duas personagens protagonistas uma jovem branca e uma jovem negra e todo o preconceito da época então assim é uma história muito amarga sabe um desenvolver muito amargo mas ao mesmo tempo muito bonito ele tem um tom muito bonito e um desfecho muito, muito acalentador sabe o desfecho dele foi assim simplesmente perfeito perfeito mesmo foi um outro lado da Maria Freitas que eu ainda não tinha encontrado foi uma história muito bem construída muito bem narrada muito bem contada e enfim foi muito bom retornar para essa série dos clichês com esse conto aqui que ela escreveu o terceiro conto dessa série na terça-feira feriado o conto escolhido pela gente foi quando tudo começou a mudar do Cássio Cipriano o primeiro volume de uma história em duas partes e assim eu fiquei muito, muito, muito apaixonado por essa história é uma história bem curtinha de um personagem que ele era professor universitário ele acaba sendo demitido do trabalho e ele vai passar um tempo na casa no interior da avó dele e lá ele conhece um rapaz que é meio que o caseiro da casa dessa avó dele e os dois vão se conectar de uma forma que o personagem não achava que seria possível se conectar em um mundo moderno como nós temos atualmente onde as pessoas se conhecem através de aplicativos onde as relações estão cada vez mais rápidas e nessa pausa que ele dá pra se conhecer ele acaba conhecendo esse rapaz e é tudo muito bonito é tudo muito reflexivo sem sobras de dúvidas esse conto aqui me surpreendeu bastante mas ainda tô na dúvida se ele é melhor ou não do que a minha história favorita do Cássio Cipriano que é o amigo do meu primo o Cássio ele escreve muito bem com umas reflexões muito boas e assim esse primeiro volume foi muito 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 bom e eu tô muito empolgado pra ler o segundo conto já nessa semana que vai começar muito bem pessoal esse foi um vídeo bem rapidinho mesmo só pra falar sobre as sete primeiras leituras que eu realizei nesse projeto de um conto por dia que eu vou realizar nesse mês de setembro espero verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham anotado as dicas se gostaram clica aqui embaixo gostei compartilha as suas redes sociais deixe os algoritmos do youtube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crush e querem receber novas notificações se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem-vindos se tornam bookcrush ative o sininho pra estar sempre sabendo que contêm de novo por aqui lembrando que eu também estou no instagram e twitter pra quem quiser me seguir os vídeos estão aqui embaixo na caixa de maçã junto com meu perfil para o Goodreads além do link de compras lá da Amazon vocês comprando qualquer livro qualquer produto através dos meus links de compra eu recebo a pequena comissão e vocês não estão pegando nada ali por isso além de a cara está ajudando bastante ao canal Book Crush enfim estou muito satisfeito comigo mesmo por ter feito ter concluído essa primeira semana espero que a segunda semana seja também um sucesso mas nos falamos no próximo vídeo muito obrigado muito obrigado pelo seu gostei muito obrigado pela sua visualização pois aqui foi o Rebeneto pra mais um vídeo do canal Book Crush tchau e até o nosso próximo encontro